O que é isso, queijinho? Que chamando macho? Eu não tô chamando ninguém. Que surpresa você fez pra mim? Eu ia fazer uma surpresa pra você. Você acha bonito isso chamando JN? Que chamando JN? O que é isso? Que JN? Que isso, eu vou fazer uma surpresa pra você. Cadê a surpresa, então? Aqui, ó. Guardei a sua motinha velha, aquela carrocinha que você tá mandando. Deixei essa do ano na sua porta aqui pra você. Quando eu vou escutar da janela, quando olho da janela da sua casa, você falando um pouco macho. Eu não tô... Não, não, queijinho. Só uma... Sai daí agora. Que dia, eu mudei. Mentira, eu confiei em você ontem, você não mudou nada. Abra seu celular, então, pra ver se você mudou mesmo. Abra seu celular agora. Ó, eu abro aqui, ó. Abra agora. Sai da moto. Abra seu celular. Aqui, minha vida, minha paixão. Deixa eu ver, abre esse negócio. Não tem nada demais nos meus conversas. Ai, ainda bem que o nome do botinho... Clica lá agora. Aonde? Em quem? No JN? Em quem você quer ver? Quem você quer ver? Clica. Em quem? Em quem? Clica agora. Aonde? Aonde? Vou clicar aonde? No JN, ó. É só meme, tá vendo? Gli. 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 Tá vendo? Olha lá. Só, só meme. Quem quer ir também, irmão? Isso aqui, isso é só meme, Tifa. É só meme, tá vendo? Não tem nada demais. Eu nem converso com o JN. Tanto que... Não, é. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me explica isso aqui, Tiffany. Me explica isso aqui agora. Me explica. Me explica. Tem explicação. Você mudou? Você mudou? Minha vida, eu mudei. Não mudou nada. Eu ia fazer uma surpresa linda pra você. Essa moto aqui na Conceição da Maceia B1000, ó. Pra você ficar andando, cortando de giro na cidade, ó. Bem linda. Ó. Eu ia pintar ela de rosa pra você. Você nunca faria isso por mim, você nunca faria isso por mim. Aí... Mas aposto que qualquer pernilonga, você faria isso por ela. Pega aqui na sua porta, bota a cara aqui, ó, o bizu. Eu olho você falando com o JN, falando, vem amor. Não, você tá... Eu tô falando que aí também, mô. É diferente. Ó, que aí também, mô. É isso. Você disse pra mim que mudou, meu. Eu mudei. Eu tô esperando você mudar primeiro. Eu tô esperando você mudar. Gente, eu não posso nem almoçar ali, jantar ali direito. Você tá gritando. Minha querida... Dá uns... Eu ia fazer uma surpresa pra ela. Você gritar na porta da minha casa, batendo... Eu tava gritando na porta dela. Eu tava doido. Tava enfurecido. Eu pego ela e mato ela naquela hora. Você sabia que tem criança dormindo lá dentro, batendo nessas horas? Quem? Quem tá lá? É, tá de tarde. O que que tá dormindo agora? A Pandora tá lá. A Pandora tá dormindo hoje. Não tá. É minha filha. Eu já vi ela lá, não tem ninguém.